Doméstica, o Brasil inteiro ama você Doméstica, eu muito queria agradecer Doméstica, o Brasil inteiro ama você Quando chega em casa com um sorriso, ela me espera com carinho Pergunta se já pode pôr a mesa, que o jantar está quentinho Passa para mim todos os recados que atendeu na minha ausência O homem é feliz 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 Doméstica, eu muito que te agradecer O homem é feliz O homem é feliz